O Amor de Primavera Não termina no verão No túnel de floresta No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil De esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre terrazar E a versão que sempre vence Nunca teve o coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz-te volta à alegria Onde existe a solidão Traz-te volta à alegria Onde existe a solidão